Olá, eu sou Renata Galvão e esse vídeo vai te dar algumas dicas sobre como fazer devocionais com seus filhos. Nós sabemos que isso é uma ordem bíblica e mesmo que a criança ainda não esteja alfabetizada, é importante que ela entenda esse princípio, ela entenda esse momento do devocional todos os dias, que é o momento que você tira para você devotar, para você se inclinar para aquilo que você está lendo, anotando, meditando, orando e os devocionais eles precisam ser diários e precisam acontecer. A primeira dica que eu dou é, papai e mamãe, deixem que seus filhos vejam que vocês leem a Bíblia. Eu sei que muitas pessoas têm a Bíblia no celular, é muito mais prático, é muito mais rápido para você acessar, mas é muito importante que a Bíblia, o livro, esteja por partes da sua casa, no seu quarto e a criança veja que você todos os dias tem o seu momento onde você senta, onde você lê, onde você anota. É importante também que a criança tenha a sua Bíblia, né? Aqui eu tenho uma Bíblia que o Judá, que é o meu filho mais novinho de 4 anos, ganhou em 2017, no aniversário dele de um aninho, né? Na verdade são histórias bíblicas, não é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em ordem, mas são histórias bíblicas e nós falávamos para ele, olha, vamos pegar a sua Bíblia para a gente ir para o culto, vamos pegar a sua Bíblia para você ler as suas historinhas enquanto a mamãe está lendo a Bíblia ou o papai. E isso fez com que criasse nele esse senso de que a Bíblia é um livro importante e eu preciso saber o que está ali, eu preciso ler essa Bíblia. Hoje ele está com 4 anos, ele está aprendendo a ler e escrever, mas ele já tem vários outros livros, esse por exemplo aqui é um devocional, tudo sobre ele, todos os dias a gente consegue ler para ele, né? Na hora de dormir, um texto que tem o dia e o mês, o título e a gente pode desenvolver isso com ele. E tem esse aqui também, 365 dias do ano, onde também tem histórias da Bíblia, está vendo? E a gente também pode conversar, ler para a criança até que ela aprenda a ler e escrever. Agora a Helena, ela já tem a Bíblia dos adolescentes, a Bia já tem a Bíblia dos adultos, porque ela já tem 22 anos e a criança vendo o pai e a mãe apaixonada por aquilo, lendo, todos os dias sentando, todos os dias meditando, ele também vai querer fazer aquilo. Ele vai querer saber o motivo pelo qual você gosta tanto desse livro, isso vai trazer interesse para o seu filho. E é sempre importante nós fazermos 4 perguntas, eu sempre ensino 4 perguntas que as crianças precisam fazer depois que eles conseguem ler um texto. Primeiro, sempre tem que ter um caderninho para anotar tudo aquilo que ele está lendo no texto da Palavra de Deus. Primeira coisa, anote o livro, o capítulo e o versículo. Depois, por quê? O que aquele assunto quis dizer? Depois, como que eu vou aplicar aquele assunto que eu descobri? E quarto, em quarto lugar, você ora agradecendo, pedindo para Deus para que aquele versículo traga transformação para o seu coração, que aconteça alguma coisa na sua vida relacionada àquele versículo que você leu. Então, essas dicas são muito práticas, rápidas, e são práticas para que você possa fazer com que seu filho ame esse momento do devocional. É muito importante que ele aconteça, tá bom? Eu também quero deixar aqui para vocês a dica do meu livro, 33 Pílulas para Dominar o Seu Filho. É um livro consultivo que você pode ter no seu celular, no seu notebook ou no seu tablet. É um livro, é um e-book, né? Você pode ter acesso a ele. E é um livro também de dicas. São 33 Pílulas, ou seja, são dicas diárias, onde você consulta um versículo, tem, né, ali embaixo você tem algo que vai falar sobre aquele versículo, e você pode abençoar a vida do seu filho e da sua casa. Deus abençoe vocês e até a próxima!